Bom dia gente, bom dia de novo, estou feliz de estar aqui, estou muito animada também a respeito desse acampamento e do que Deus tem feito. Eu confesso para vocês que quem participa desses eventos assim do meio para o final começa a ficar com mais frio na barriga, porque a chance de aumentar alguém que já deu, que já usou o texto dessa pregação é óbvio. Aí eu cheguei com o meio do texto e falo assim, o fulano já pregou, o bolsinho estava pregando errado. É difícil né? Meu Deus do céu, eu via assim contando a pergunta, tomara que ninguém ia pregar, nem vou perguntar o texto do povo. Não basta assistir aqui, deixa eu começar a dar o contexto que eu vou falar assim para o outro, da era. Mas estou alegre de estar aqui, sei que Deus fala pela sua palavra, esses dias foram muito corajadores para mim e um pouco angustiante, se você teve a oportunidade de fazer isso com frequência, sempre que você vai dar a palavra, você apertar de algum jeito. Alguma coisa tem que encaixar na sua vida. E quando o prazo para pregar é menor, aí você tem que mudar mais rápido, é mais doloroso. Entendeu? Então eu tive que rever várias coisas na minha vida aqui também. Estou com esse tema aqui hoje que fala sobre trabalho eclesiástico. Vamos colocar mais pontos aqui. Eu acho que, dentro de todos os temas que foram dados, alguém olhou para mim e falou assim, esse aqui não é primário. Por causa da EBD né? A gente já lecionou um pouco sobre isso. Mas eu queria colocar aqui alguns pontos. Primeiro, não se trata hoje de uma aula sobre dons e serviço. Eu não vou falar aqui sobre como você descobre os seus dons. Eu não vou falar aqui como você usa os seus dons na igreja. Eu vou me preocupar mais com o coração que se dispõe a trabalhar do que como eu trabalhar. Como fazer coisas. Estou convencida de que o que a gente precisa hoje é de um impulso de Deus para o trabalho. Mais uma informação sobre como trabalhar. Então olha só o que vai acontecer aqui. A gente vai passar por um texto que é um pouco longo. E ao passo que a gente for lendo, a gente vai expondo e trazendo o texto. Está tranquilo? Então olha só o que você vai fazer. Você vai abrir em Mateus. Abrir em Mateus. Abriu? Quando você abrir em Mateus, você vai voltar a dois livros. Vai pular Maraquias e Zacarias e Baixin da Inagina. E aí ninguém está com vergonha. Eu não acho. Tá bom? Agora mais uma vez. Pai, nós estamos diante da sua presença. Meu Deus, a sua palavra tem poder sobre as nossas vidas. Ela mudou na nossa história inteira, meu Deus. Quero pedir nessa manhã que o Senhor nos enche na sua palavra, meu Pai. Que o seu Espírito esteja aqui. Que a sua presença esteja perceptível, meu Pai. Que hoje seja um dia marcado na história de cada um de nós aqui. Pelo poder da sua palavra, nós queremos dizer ao Senhor que tu és a pessoa mais importante desse dia de hoje. Que se o Senhor não estivesse aqui, não valeria a pena chegar até aqui. Mas nós temos convicção, Pai, de quando nós nos reunimos, segundo a sua vontade, Deus. Por causa do Senhor, o Senhor se faz presente. Porque é isso que está escrito na sua palavra. Fala com o seu povo, Deus, nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. 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 Irmãos, olha só. Se você começa a ler a Bíblia, os cinco primeiros livros da Bíblia, São Pentateuco, falam daquela história do povo até chegar na Terra. Então, viu lá, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Para. Moisés morre, passa o bastão para Josué e começa o tempo do povo na Terra. Então, Josué, Rute, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, depois tem o 1ª e 2ª Reis, depois o 1ª e 2ª Cônicas. Encerra o tempo do povo na Terra. Na Terra Prometida. Depois eu tenho mais três livros. Eu venho com Esdras, Nemias e Esté. Que é o tempo pós-exílico. Vocês que já cresciam um pouco na igreja sabem. Vocês sabem que o povo, ele andou um pouco na Terra, morou lá muito tempo, se desvirou e, com o resultado do seu coração pecaminoso, eles foram levados para o exílio como escravos na Babilônia. Eu vou trazer um texto hoje aqui que fala sobre a volta do povo. É justamente esse período que o povo está voltando da escravidão para a Terra de novo. Lá para o 1º 538, o rei Darío, movido pelo Senhor, segundo a profecia, manda o povo voltar. Podem ir para a sua terra, vão construir o seu templo. O povo volta. Quando chega lá, o templo está aos escombros. E eles têm que reconstruir. Esse é um período de muito trabalho, porque está tudo do zero praticamente. Tem que reconstruir o templo, tem que reconstruir as muralhas, eles têm que reconstruir as suas casas, as suas próprias vidas. É um cenário que é de ruína. Ruína, ruína. Sabe quando chega assim pós-guerra? Está tudo do zero. Eles vão ter que trabalhar. Esse é um período de muito trabalho. Muito trabalho. Olha só. O povo volta. Então, eles lançam os fundamentos do templo, estabelecem o altar e começam então a edificar. Mas, de repente, eles veem muitas dificuldades para continuar. Olha o que acontece. Além da pobreza, além de tudo que eles viam ser traumatizados durante o período todo, existe a perseguição dos samaritanos. O povo que morava no norte, que no começo era judeu, mas depois se desviou e virou do mundão e começou a misturar a sua forma de culto. Então, eles tinham um culto corrompido. Um culto corrompido. Ele falou assim, a gente quer ajudar vocês. Não é que a gente ajuda vocês com seu tempo? O judeu sangue puro. Ele falou assim, não. Fica vocês na sua, cada um no seu quadrado. Vocês não se misturam com a gente. Não fizeram. Aí, os samaritanos começaram a persegui-los. Começaram a mandar cartinha para alguém, contando mentirinha, inventando história, oprimido. E o povo teve que parar. Inventaram muitas coisas. Parou-se a construção do templo. Meu irmão, isso demorou 16 anos. E o templo parado. E essa era uma ordem que Deus tinha dado. Para lá o templo parado. Olha o que acontece. Lá em Esdras, Deus fala que Deus levantou naquele tempo para profetizar a Geu Zacarias. Se tivesse um pergaminho assim. Um espaço para ir perdendo. E você estivesse lendo Esdras. Se ia clicar no capítulo 5, ia mudar para o livro que está aberto agora na sua mão. Que é o livro de Ageu. Então, eu vou falar de uma história hoje que é uma profecia de Ageu. Que o contexto está lá em Esdras. Está tranquilo? Então, eu vou começar do capítulo 1. Vamos ler tudo. Vamos ler do 1 até essa primeira época. Só um momento. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Todos juntos, no 3, tá? 1, 2, 3. No segundo ano do reitário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta a Geu, a Zorobabel, filho de Sanatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser certificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta a Geu, dizendo, A casa do Senhor, por intermédio do Senhor dos exércitos. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 4. 4, 5. 4, 5. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 12. 13. 14. 14. porque o povo estava indiferente à construção daquele templo. É necessário colocar aqui que o templo era algo muito importante, não só naquele templo, como hoje, com significado diferente. Porque o templo trazia alguns símbolos, por exemplo, o templo era o lugar do sacrifício, que as pessoas sacrificavam animais para pagarem pecados, o que apontava para um futuro de um sacrifício que viria de uma vez por todas cobrir todo e qualquer pecado. No templo também atuava um sacerdote, que era um mediador entre Deus e os homens, uma pessoa que fazia intermediação para que as pessoas não fossem consumidas pela santidade de Deus, o que apontava também para um futuro em que Deus enviaria para o povo um intermediador que faria essa ponte entre eles e Deus de maneira que eles fossem religados. O templo era isso, o significado da presença de Deus no meio daquele povo. Quando eles param de construir e não dão muita atenção para aquilo, é como se não fizesse muita diferença se a gente vai construir ou não, se a gente não está muito se importando com a presença de Deus na nossa vida. É isso que estava surgindo. Quando Deus olha isso, ele fica muito desangrado. Então ele levanta aqui os profetas para falar. Azeu e Zacarista. A gente está aqui em Azeu. Olha só o que acontece. Quando eu falo aqui sobre serviço eclesiástico, é muito importante que você não entenda assim, você diz, é que é o serviço eclesiástico. Eu fazendo alguma coisa no templo da igreja. Vamos colocar algumas coisas. O templo hoje é você. Sabe o Pedro que fala assim, não sabeis vós que são habitação do Senhor, templo de Deus, morada do Espírito Santo. Agora Deus nos fez templo. O Espírito Santo está em você, se é que você creu e tem o Senhor Jesus, o Espírito Santo mora em você. E você hoje é o templo. Mas você continua tendo funções. Você tem que testemunhar, continuar testemunhando o sacrifício de Jesus que foi feito na sua vida. Você continua apontando para o Cristo o que virá a segunda vez e onde for sentar o seu representante do Senhor porque você tem a presença de Deus na sua vida. Serviço eclesiástico hoje se refere à maneira como nós, dentro de Deus, atuamos para a expansão do reino de Deus e seus propósitos nessa terra. Fazer a glória de Deus conhecida no mundo inteiro através de Jesus, mostrando Jesus redimindo todas as coisas. É disso que a gente vai falar hoje. Quando a gente se levanta e grita com o povo, eu falo assim, olha só essa indiferença de vocês. Reverbera para nós hoje como olha só a indiferença de vocês com o chamado que eu tenho para vocês no sentido de ser templo. Então Deus vai primeiro aqui fazer várias coisas. A primeira coisa que Deus chama é para um alinhamento de coração. Deus chama aqui e coloca um espelho diante do povo. Fala assim, sabe por que a minha casa está em ruínas? E esse é o tema. Esse é o tema da nossa mensagem quando não há trabalho no templo. Sabe por quê? Ele vai elencando, elencando, elencando para que as pessoas se vejam e haja um realinhamento dos corações deles para que eles não percam o propósito do para que eles existem, para que eles voltaram para aquela terra. Então aqui Deus vai colocar um espelho diante do povo. Olha só, a primeira coisa diz respeito à questão de tempo. Por favor, leiam para mim os versículos do 1 até o 4. No último ano do Eitario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, o intermédio do profeta Agel, a Sajor Babel, filho de Sabatiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadar, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser identificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, o intermédio do profeta Agel, dizendo, A casa é tempo de habitar os poços na casa da Pai Amaz, enquanto essa casa permanece em ruínas. Olha só, a primeira coisa que está vindo aqui, Deus confronta o povo com o fato de eles acharem que assim, não, não é o tempo. Alguns exergetas, quando olham para esses versículos, eles pensam o seguinte, interpretam o seguinte, que eventualmente, o povo interpretou errado as profecias de Jeremias sobre o tempo das coisas, em volta para a terra prometida, etc. Mas aqui, na verdade, no fundo, há uma grande desculpa. E Deus coloca em paralelo duas coisas, como pode haver tempo para vocês edificarem as suas casas, e não há tempo para vocês edificarem a minha casa. Deus coloca essas duas coisas aqui, tempo. Sabe que é muita desculpa, é ter um coração assim, muito contaminado. Um judeu falar assim, não, eu acho que não foi bem isso que Jeremias quis dizer, eu tenho tempo de construir, ele tem que esperar mais um pouco. Nós tendemos a fazer isso também quando a gente dá algumas desculpas boas, de má interpretação, para usar o nosso tempo, para Deus. Isso acontece demais, isso acontece muito. Deus aqui está mostrando para eles essa realidade, eles não têm desculpa alguma, porque não bastasse a profecia ter sido cumprido. Ciro ter falado assim, vocês vão construir, acabou. E se eles não soubessem também, na história deles todas, como os judeus, de quão importante o tempo é, eles não têm desculpa. Parar. É pecado mesmo. A nossa vida, quando a gente usa o tempo como uma desculpa, para não trabalho, isso não cai para Deus. Porque Deus é o Senhor de todo o tempo. Quando a gente diz assim, eu estou sem tempo, você está dizendo para aquele que te deu o tempo, que você está roubando o tempo dele, não está nem aí para isso. Nós somos criados com o propósito. Esse povo volta com o propósito. Você existe para alguma coisa. Deus te direcionou para algo. Se isso não é levado em consideração para você, é como se Deus todo mundo depositasse vida, fôlego, seu pulmão funciona, seu coração também, mas nada daquilo que Deus te chamou para fazer é feito. A gente não pode ter essa desculpa de que não há tempo para trabalhar com o Senhor. Sabe que é muito comum quando as pessoas não têm tempo, elas darem um migué e falam assim, eu vou bater um ponto lá na igreja, na escala X de qualquer coisa, sei lá, fala aí, tem N escalas, né? Escala infantil, escala de recepção, escala do louvor, escala. Aí ele vai lá e bate um ponto, não, eu estou trabalhando para Deus. Sabe que isso, na verdade, é só algo para acalmar a nossa consciência de que nós não estamos nos dedicando o suficiente na presença do Senhor. Não existe nada que seja muito bom, bom, exponencial, que você dedique resto, resto do seu tempo, o resto do que sobra. Você vai ser um cristão medíocre no seu serviço enquanto você continuar dizendo que não tem tempo. Nada que você fizer vai ser exponencial, exponencial, vai ser bom, vai ser muito bom, enquanto você fala assim, eu tenho um tempinho e eu faço isso aqui. Deus te deu 24 horas durante alguns anos que a gente não sabe quanto. O que você tem feito com a sua existência inteira? Será que a gente tem coragem de falar assim, Deus, eu estou tão ocupado. Sabe que, às vezes, quando a gente olha para a nossa agenda e não encontra um espaço lá, aquilo mostra muito o nosso coração ocupado com várias coisas que não são o Senhor e nem são as prioridades quando o tempo não tem trabalho, revela para nós que a gente também tem outras prioridades e que o nosso tempo também não é dedicado ao Senhor. A primeira coisa que Deus colocou com o espelho é assim, que tempo é esse que vocês dizem que não tem? Se vocês têm tempo para trabalhar nas suas casas e não têm tempo para trabalhar na minha casa para os meus propósitos. Essa é a primeira coisa. Mas depois Deus vai e chama mais uma vez. Eu queria que vocês descem por exemplo, do versículo 5 até o 6. Do 5 ao 6. 1, 2, 3. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendo que semear no mundo e recolhido o povo. Comeis, mas não chega para apartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, festivos, mas não tem início da fé. E do que recebe salário, recebe-o para polo e saciar-vos. Olha só o que está acontecendo aqui. Deus vai usar uma expressão de várias vezes. É como se Deus dissesse assim, reparem. Olha só isso aqui. Repara só o que está acontecendo. Deus chama a atenção deles. Eles não estão percebendo que o trabalho deles não avança. Que aquilo que eles fazem não prospera tanto. Que por mais que eles trabalhem, eles não colhem o fruto suficiente. Todas as coisas que eles fazem de alguma maneira frustrada. Então aquilo que eles escolhem não satisfaz, não satisfaz, nunca está bom. Nunca está bom. Nunca está bom. Porque o povo trabalhava, trabalhava, trabalhava e nunca estava bom. Era como se eles se desvessem quando eles diam um copo meio vazio. Sabe quando o copo está meio vazio? Que nunca está bom. Que nunca está bom. Deus chama a atenção deles aqui. Vocês estão percebendo que fora dos meus propósitos vocês não vão avançar? Que fora dos meus propósitos não há prosperidade? O melhor sentido bíblico da palavra? Que fora de mim e daquilo que eu direcionei para que vocês fizessem não há avanço nenhum? Presta atenção aqui. Olha para mim. Vocês vão retomar o foco. Vamos a gente desse tipo de coisa. Vocês estão perdendo o foco. Da glória de Deus é para isso que vocês existem. Sabe, irmãos? Se você juntar a falta de tempo com aquilo que a gente gasta fazendo o que não é necessário sobra menos tempo ainda. Mas se você dizer tudo o que Deus te chamar para fazer vai dar tempo de tudo. Você acredita nisso? Sabe que muitas pessoas que eu gostaria muito de ter conhecido muito mesmo na Bíblia é o profeta Daniel. Eu era algumas pessoas na Bíblia assim eu queria ter sido parte da mesma cidade que eles. Sabe? Para andar junto. Eu queria ter o Facebook dessa galera. Sabe? Eu queria sair para almoçar um pastel com eles para saber como é que anda e cegar Deus de uma maneira prática. E Daniel tinha isso. Gente, agora você imagina. Olha só o Daniel que o mundo, né? O maior eu conheço. Saí eles lá de Israel vão para Babilônia e eles vão passar um teste. Meu irmão, passar um teste. Três anos. Primeiro, o teste é oral é na língua que eles vão agora caldeia. Eles não vão falar mais aramaico, hebraico, nada disso. Vão ter que saber a língua, os costumes e tudo mais que diz respeito à administração do termo, do palácio, do estudo. Eu tinha 17 anos por aí. Rapaz, eu tinha que estudar muito. Se existe uma coisa que estamos no nosso tempo hoje é estudo. Fala isso, não é? É estudo para vestibular, é estudo para pregação, a gente estuda muito. Fala isso, não é? Em Brasil, então. Em Salvador, ainda mais que em Brasil. Meu irmão, quando eu olho para Daniel, assim, gente, não tem aplicativo para traduzir. Sabe o que é isso? Não tem aplicativo para traduzir. Não tem caneta BIC, não tem luz elétrica, você não tem as facilidades de hoje. E o cabra parava três vezes no dia para orar. Não era assim, orar não. Era aquela oração de judeu. Sabe como é que é? O negócio demora, o trem é bom. Você já era assim, já está na hora de voltar. Sabe, era assim, tinha tempo. Não só isso, depois que ele chega a um posto na Labilônia de governador, colocadinho de Labilônia era um império enorme. Sabe o que é você? Você é governador, você tinha muito serviço. Muito serviço, muito serviço. A pai Daniel orava três vezes ao dia e estudava a Bíblia. Se encontra Daniel estudando as profecias de Jeremias. Fala assim, olha, entendi pelas profecias que a quantidade de anço do cativeiro vai se dar é X. Fala assim, meu pai, como é que pode ser isso? Gente, há tempo, quando o nosso tempo é empregado no Senhor. E ele era excelente em tudo que ele fazia. Se nós colocarmos as coisas nos devidos lugares, nós vamos saber respeitar o tempo de cada coisa, colher o fruto no seu devido lugar, no seu devido tempo, a gente não vai ficar angustiado. E quando a gente não avançar, a gente não vai falar assim, ah, é porque eu não fiz o suficiente. Você vai entender e não falar a vontade de Deus, simplesmente. mas nesse caso aqui do povo, eles não avançavam porque Deus de fato estava retendo. A sensação que você nesse versículo aqui agora é que de muita frustração. Sabe quando a pessoa se trabalha e o dinheiro vem? Sabe quando você se estuda e não aprende? Sabe quando você bomba em cálculo duas vezes, e fala assim, rapaz, faz esse negócio, você faz esforço, faz esforço, o postado não vem, rapaz, é terrível. Terrible. Sabe o que está acontecendo nisso aqui? Esse sentimento de frustração que Deus está deixando no coração deles para que eles percebam que longe da vontade de Deus de fazer aquilo que Deus quer para eles, não há alegria. A nossa vida é vazia quando a gente não emprega a nossa existência naquilo que Deus nos chamou para fazer. Verdade seja dita, nós não somos salvos por aquilo que fazemos. A Bíblia diz, pela graça dos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se colie. Mas o versículo continua e ele continua assim, porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Se nós não somos salvos pelas obras, nós somos sim salvos para as obras. Uma vez salvos, nós temos muito trabalho a fazer, muito trabalho. Quando eu esqueço que eu tenho isso para fazer e a minha vida começa a ser atravagada, eu crio os meus próprios propósitos, tudo mais começa a perder o sentido. As coisas vão ficando sem graça, você parece aquele ratinho que corre na roda, sabe? Seu salário até aumenta, você vai até melhorando assim no lugar onde você trabalha, faz outro curso, mas parece um rato naquela roda. Aquela vida assim, você para, mas para que eu estou fazendo com isso? Não satisfaz, não tem aquela sensação de que está valendo a pena. Deus coloca esse outro espelho, presta atenção aqui, gente, no que eu estou falando. Deus fala assim. Mas Deus continua aqui a confrontação, chamando esse povo ao alinhamento. Vamos para os versículos 5 e 6, ou, desculpa, 7 e 8. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazer madeira e rejeitar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Essa expressão aqui, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado, aparece duas vezes. é como se Deus disser a senhora, repara, repara só. Será que você está percebendo que esses sinais de hoje trabalhar e não colher, de os céus estarem fechados, de o salário mudar, já é um negócio antigo? Vocês estão lembrando que esse negócio ali, quando vocês se desviam, você lembra que quando isso acontecia, vinha os filisteus e vinha sobre vocês? Vocês lembram que foram furios, que foi por isso que o império Assírio dominou? Vocês lembram que foi por isso que a Babilônia veio e captou vocês? Considere o vosso passado, pare um pouco e pense, pare e pense. Quando a nossa vida começa a ficar um pouco sem graça, sem fruto, quando a gente começa a se rodar em muito trabalho, no pescoço, para um pouco para refletir, para e pensa, considera. Será que você está meio no centro da vontade de Deus? Você está correndo para algum lugar? O pessoal fala assim, para e pensa. Esses dias, irmãos, sabe que eu registro na minha agenda lá, desde quando eu tinha 16 anos, todo ano eu imagino a minha, né? E eu vou registrando, 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 nem sempre todo dia, mas algumas experiências e tal. Eu ia trazer para vocês aqui um fragmento de um dia desses, um dia desses escuros. E lá tinha algumas frases e eu falei, meu Deus, eu passei por isso. Você perceber que é normal que o crente eventualmente passe por esse tipo de coisa. Falar assim, meu Deus, será que está valendo a pena tudo o que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena o que eu estou trabalhando? Como eu estou servindo? E lá tinha algumas frases assim e eu fiquei impressionada. Eu tinha sido muito sincera no dia. Vou compartilhar com vocês. Aí eu escrevi assim, tenho chegado à conclusão de que não tenho conseguido alcançar as minhas metas nesse ano. Os meus esforços têm sido por demais escapistas e eu procurei sempre para tudo o que eu estou fazendo. Bom, eu escrevi lá, que Deus me ajude a sair desse replay semanal porque as minhas energias estão na reserva. era um negócio pá. Eu falei assim, rapaz, Deus, você viu que eu não menti, mas foi difícil passar. Mas o mesmo Deus que te mostra a situação que você está e ouvir naquele dia é o mesmo Deus que te tira dessa situação colado em uma situação de abundância. Uma situação onde há muitos frutos. Uma situação onde você consegue fortificar o suficiente para a glória de Deus. A gente passa por essas coisas, mas nós não precisamos e não devemos ficar a vida inteira nessa situação. Se você está ouvindo essa palavra hoje, sai dessa roda do ratinho. Repara, como diz o Senhor, considere o seu passado. Isso é alguma coisa para mudar? Mas no versículo seguinte, Deus fala assim, retome o trabalho, subi a monte, pegue madeira, construa esse negócio. Às vezes, a gente vem na caminhada do cristão trabalhando para Deus e por algum motivo a gente para. Seja a perseguição, como os judeus aqui foram perseguidos, eles foram parados, perseguir, parados de trabalhar por perseguição, sejam outros motivos. comodismo, se a gente tem N razões para parar. Se você parou e deixou alguma coisa assim na metade inacabada, eu falava para vocês retoma esse negócio, conclui isso. Sabe que muitas vezes a gente fala assim, não, eu já fiz tanta coisa, principalmente assim, quem já passou muito tempo na igreja, nossa, já fiz muita coisa, viu? Fiz isso, fiz aqui, eu fiz aqui, vou aposentar. irmão, bota a mão nesse arado, porque no reino de Deus não tem aposentadoria, nem aqui, nem na glória, até no Brasil está acabando aposentadoria, quanto mais no reino de Deus, você esquece esse negócio, você nunca vai parar de trabalhar, ou você se apaixona por Deus, pela glória de Deus, trabalha, ou isso é o que faz isso da sua vida, porque para de trabalhar, você nunca vai, nem aqui, nem na glória, retoma, bota a mão nesse arado, que foi que você deixou de fazer o que você fazia antes, se você visitava, se você pregava, eu não sei o que você fazia, para a expansão do reino de Deus, qual era a sua parte dentro do reino de Deus, que competia a você, que você largou, e está lá, parada, ninguém vai ocupar, viu? Se Deus te amou, é para você mesmo fazer, não é outra pessoa não, pode até estar avançando, avançando, mas Deus está esperando que você faça, é você mesmo, amém? Para cima, versículos 9 e 11, todos juntos, um, dois, três, você acha isso muito, e esse que veio a ser pouco, e esse pouco, quando nos desce para a casa, eu, como assopro, disse bem, porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós, corre por causa da sua própria casa, dos turistas, dos céus, sobre o ódio, retenindo o seu conforto, e a terra, os seus frutos, e a terra, e os seus frutos, pode ir, sobre o trícito, e a terra, e sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, e sobre o rio, e sobre a jovem, e sobre a terra, e sobre a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. olha só, o que Deus está falando aqui, não é assim, o que aconteceu, do céu se encerrado, ele falou assim, eu fiz via seca, quem está fazendo esse negócio, de funcionar, sou eu mesmo, está vendo isso aqui, que não está dando certo, eu empolhi a minha mão, para abençoar vocês, nesse ponto, e ela assim, nossa Mariana, esse Deus parece um Deus assim, como o dos gregos, que fica chateado, e faz não sei o que, só porque o povo, começou a construir o templo, ele pegou, ficou com raiva, e fez, não, isso tudo, querido, é mais do que está acontecendo aqui, isso aqui é uma disciplina, do Senhor, quando você, tira o lugar de Deus, que compete a Deus, e substitui por outra coisa, não disse a idolatria, então, ele substituiu a prioridade, que era da casa de Deus, pela prioridade das suas próprias casas, a casa de Deus, estava em ruínas, mas a casa deles, estava, apaineladas, enfeitadas, trabalhadas nos melhores materiais, e eles deixaram o que era mais importante, e substituíram com algo, que era do seu próprio coração, e não me disse, a Bíblia diz que é idolatria, quando algo, toma um lugar, que só pode ser de Deus, o nome disso é idolatria, e Jesus, Isaías, diz lá no capítulo 42, o seguinte, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, não darei a outro, nem o meu louvor, honra, a imagem, diz porquê, a idolatria, a glória que é de Deus, é de Deus, é ninguém mais, Deus vem aqui, vai disciplinar o povo, com a disciplina, e Deus em nós, Deus costuma disciplinar aqueles que amam, se Deus não se importasse com o povo, eles deixavam ele lá, ele deixava eles lá, mas porque Deus ama o povo, ele trouxe essa situação bem difícil, para que eles pudessem se arrepender, e voltar, nem sempre a disciplina, que Deus dá para a gente, é uma disciplina eclesiástica, verdade, muitas vezes, Deus permite que as circunstâncias, nos disciplinem, para que a gente entre no eixo, mas que hoje, você escuta nessa palavra, não espere que uma circunstância venha, te fazer obedecer, para entrar no eixo, mas que ouvindo a voz do Senhor, você possa obedecer, e se endireitar, e se endireitar, então Deus vai, e coloca aqui, dia deles no espelho, gente, olha aqui, eu quero mostrar para vocês, o check-up é esse aqui, não há trabalho no tempo, porque vocês estão desalinhados, é isso aqui, que nós não sejamos, este de igreja, hoje, que é sempre rica, próspera, bem estabelecida socialmente, intelectualmente, muito bem desenvolvida, e fria, essa aqui, é tipo a selva de lado de sério, é isso, e essa igreja que Deus vai limitar, que nós não usemos, os indicadores, tais esses, para medir o nosso desempenho, na vida cristã, mas que a gente olhe para frutos, que a gente veja alegria, no corpo de Cristo, que nós olhemos, o quanto o reino de Deus, precisa avançar, que nós olhemos, os indicadores certos, para olhar, se a gente está bem, ou se está mal, amém? Então, a primeira coisa, quando o tempo, não tem trabalho, é necessário um alinhamento, um alinhamento, mas também, a Bíblia nos mostra, que quando não há trabalho no tempo, é tempo, de despertamento, glória a Deus, eu queria te chamar, para ler aí, o capítulo, 2, dos versículos 12 ao 15, desculpa, 1, versículos 12 ao 15, no 3, 1, 2, 3, Então, a Dona Pavela, filho de Salatiel, e de Josué, filho de Santa Maria, Jesus, o sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta gelo, as quais o Senhor, seu Deus, lhe tinha mandado dizer, que o povo temeram diante do Senhor, e então a gelo, e a mulher do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou o moço, diz o Senhor, o Senhor despertou os filhos de João Papel, filhos de Salatiel, o governador de Judá, e o Espírito de Josué, e o Filho de Josadate, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo, e eles que eram os ensinos de Eva, para a palavra da paz, e ação do Senhor, ao vigésimo quarto dia, do sexto mês, olha só o que aconteceu aqui, Deus despertou o povo, o povo que estava assim, letargem, passava pela luta, e falou assim, é, precisamos acabar essa louca, que dia? É, qualquer dia, e de repente, eles se abrumam, e voltam ao trabalho, mas eu queria chamar a atenção aqui, para o fato de que, quando não há trabalho, no tempo, Deus chama o povo, há um despertamento, mas Ele faz isso, através da profecia, a profecia, louvado seja Deus, sabe, nos versículos 12 e 13, também lá no começo do capítulo 1, que Deus levantou um homem, para profetizar, para falar a palavra de Deus, sabe, provérbios tem um versículo assim, maravilhoso, que Ele diz assim, onde não há profecia, o povo se corrompe, ponto, mas o povo que guarda a lei, esse é bem-aventurado, sabe, que não existe mais hoje, aquele negócio da profecia, do antigo testamento, né, um Danielzão, um Ezequiel, o povo assim, não tem mais isso, mas Deus continua, instrumentalizando pessoas, com esse dom, que é quando alguém, cheio de Espírito Santo, expõe a palavra de Deus, na direção do Espírito, de maneira clara, mas, não só isso, é uma palavra, tempestiva, é de hoje, é outra palavra, de hoje, é hoje, é um negócio de hoje, para você, é um ponto de hoje, depois ela é pessoal, é com você que eu estou falando, é com o seu coração, isso aqui é uma apresentação teológica, é uma palestra, assim, que é quem passa a ver, é com você, que eu estou falando, e depois ela tem um punho de apego, não dá para você escutar a profecia, e falar assim, pegou bem, quando você escuta algo que é profético, que vem de Deus, a direção do Espírito, eu falo assim, meu Deus do céu, na hora, é isso, a palavra vem, toca o seu coração, direcionada pelo Senhor, e isso acontece pelo poder do Espírito Santo, irmãos, nas nossas igrejas hoje, e a gente pode atribuir isso, nas igrejas, né, de uma maneira geral, não falta instrução, se você olhar assim, existem muitos bons mestres, pessoas que dão manha, quando você tem uma dúvida, é isso, menina, eu passei três horas, para descobrir isso, e cinco minutos, e ele explicou, e muita gente boa, cora a Deus, mas irmãos, não basta apenas saber a verdade, é necessário viver a verdade, no poder do Espírito Santo, olha só o que Pedro fala aqui, Pedro diz assim, antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura, provém de interpretação pessoal, porquanto jamais, a profecia teve origem na vontade humana, mas, homens santos, falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus, é uma vida cheia do Espírito, uma vida pujante do Senhor, que vai fazer uma diferença, quando você fala da palavra de Deus para alguém, não é apenas, chegar e fazer uma boa exposição teológica, doutrinariamente correta, não é isso, quando alguém, dirigido pelo Senhor, é levantado de uma maneira assim, profética, segundo a palavra, é mais do que uma aula, o sentimento aqui, eu tenho a mensagem do Eterno, para te dizer, é isso, não é apenas, olha só que interessante essa coisa, eu tenho um negócio para te falar, bem de Deus, é isso, eu tenho um negócio para falar, e a pessoa está convicta, de que está sendo movida por Deus, para falar isso, você consegue perceber hoje, quando existem pregadores, eles falando com convicção, de que eles estão falando um negócio que vem de Deus, e tem outros que estão se anunciando, parece uma verdade, o mundo carece, de gente que se levante, desse jeito aqui, alguém dirigido pelo Senhor, para fazer a palavra de Deus, porque é assim, que Deus promove o seu despertamento, esse dia uma amiga minha, mandou para mim, uma frase de Watts, no WhatsApp, e era de um livro chamado, Poder Através da Oração, e eu descobri que esse livro, tem outras citações, muito conhecidas nossas, por exemplo, o autor desse livro, que é um tanto renomado, eu esqueci o nome dele aqui agora, acho que eu não vou saber nem citar, ele disse o seguinte, olha aqui, homens mortos, produzem sermões mortos, e sermões mortos, matam, e essa é a cura vontade, essa cura verdade, com o nome? Richard Baxter, olha aí, mais um conhecimento para hoje, pensa aí, sabe o que tem mais nesse livro, um livro assim, sensacional, ele tem a seguinte citação, ele fala assim, olha, estamos chegando, ao tempo terrível em nossos dias, um dos piores males dos séculos, do século, pouca ou nenhuma oração, desses dois, pouca oração, é pior do que nenhuma oração, porque pouca oração, serve para acalentar a consciência, que deveria estar ferida, com o dever de orar, ele fala assim, pouca oração, é uma tragédia, ele está falando assim, ou você ora de verdade, ou nem ora, não finge que está orando não, é isso que ele está falando, a gente precisa se levantar assim, independente do Espírito Santo, e não dependendo da gente mesmo, dependendo do Espírito Santo, no primeiro, quando não há trabalho no tempo, Deus levanta um despertamento, faz isso através da profecia, mas a gente vai ver, aqui no texto, no contexto, algo diferente, que quando não há trabalho no tempo, Deus levanta pessoas, porque o tempo, é de crise, olha só o que está acontecendo, eu vou pedir para você de novo, o versículo, só um momentinho, o versículo 14, no 3, 1, 2, 3, Amém. Olha só, apesar de não haver muitas inscrições aqui, se você olhar, esse governador que está aí, ele está governando sem muita autonomia, não tem nem muitos ali, em Jerusalém ainda, esse sacerdote que está exercendo o ofício aí, ele não tem nem tempo ainda, e o povo, que Deus está se referindo, é um povo também que já está se desviando, tudo nesse contexto, é de ruínas, de reconstrução, em tempos assim, que você não vê nada, que parece algo muito escasso, em tempos difíceis, em tempos em que há desvio do Senhor, em tempos em que a verdade é corrompida, em tempos onde o tempo não é referenciado, onde a aparência de Deus não é referenciada como deveria, Deus levanta pessoas, talvez eu estou falando assim com algumas pessoas, que Deus vai levantar aqui hoje, olha só o que aconteceu, se você olhar assim o tempo dos juízes, o mote do livro, é o seguinte, naquele tempo não havia reis raízes, cada um fazia o que achava melhor, era assim, caos, caos, mas vez ou outra, Deus levantava um juiz ali, e é assim, veio o Espírito de Deus sobre Jeter, e ele liderou Israel durante X anos, veio o Espírito de Deus sobre Otoniel, ele liderou Israel sobre X anos, veio o Espírito de Deus e tomou Gideão, e ele liderou Israel sobre X anos, veio sempre o Espírito de Deus que alguma coisa fez, Deus levanta a gente, Deus levanta a gente, talvez você olhe assim, fala assim, Mariana, mas olha só, esses juízes assim, eles tinham bocas tronchas, se você olhar para a Assunção, por exemplo, né, mas olha só, os juízes, são figuras de um tipo de Cristo que viria, que viria alguém no futuro, ungido por Deus, que governaria o povo, de uma maneira duradoura, perém, segundo a palavra do Senhor, a sua vontade, apontam para um futuro, mas eles também demonstram, que Deus usa pessoas imperfeitas, apesar de nós, Deus nos usa, se você olhar na história da igreja, olha só, tempos difíceis, Deus levantou pessoas, quando a vida era escondida, quando a verdade era oculta, Deus levantou o que? Alguém, um homem leu, o justo viverá pela fé, surdo na terra, na Escócia, na Inglaterra, e no dia de hoje, Deus vai levantando pessoas, porque está tudo andando muito errado, quando as coisas são ruins, Deus levanta a gente, eu estou falando aqui para vocês, porque os nossos tempos também, são ruins, são dificílimos, a gente tem que ir na contramão dessas coisas, trabalho, é um tempo de trabalhar, é um tempo que Deus levanta a gente, para trabalhar, eu estou falando com você aqui, mas é de Deus, o seu quadrado, trabalha, não mais que pareça tudo muito difícil, será que é possível mudar isso, eu vou me levantar, para quê, eu não vou fazer diferença nenhuma no mundo, juntando esse ponto aí, para o passado, a vida conta a história lá, de Ezequiel, capítulo 37, o Espírito do Senhor, Toma Ezequiel, leva-o a um vale de assustentos, numa visão, e Deus pergunta assim, Ezequiel, filho do homem, podem esses ossos reviverem? Ele responde, e ele passa, Senhor, tu sabes, porque é difícil, que é o negócio aqui, Senhor, tu sabes, ele diz, profetiza, ao vale de ossos secos, assim diz o Senhor, e ele fala a palavra de Deus, não que ele queira, gente, e do mesmo vale de ossos, Deus levanta um poderoso exército, aqui no livro de Ageu, direto, Deus fala assim, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, levanta para si mesmo, o seu próprio exército, fala a palavra de Deus, e fala o poder do Espírito Santo, que Deus levanta, as pessoas, Deus levanta os mortos, tem dia que chega na igreja, se mexe o ar, alguém prega o poder dos filhos de Deus, e fala assim, glória a Deus, estou viva, estou de volta, conta comigo, eu vou, dia está lá, eu vou fazer esse trabalho, Deus faz isso pela sua palavra, Deus levanta a gente, que você se disponha, a ser essa pessoa, que Deus deseja levantar, amém? Amém? Mas vamos avançar aqui, vamos avançar aqui, no versículo 14 e 15, a gente já viu aí, que Deus desperta o corpo, quando não há trabalho no tempo, pela profecia, é em tempos de crise, mas ele também desperta, para o trabalho, com o trabalho, vamos ver os versículos 14 e 15, para o 3, 1, 2, 3, o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Zanatá, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo, eles vieram e se fuseram a palavra, na casa do Senhor dos Exércitos, Senhor Deus, a mulher e o quarto de Jesus, e o sexto do mês. O que o texto está mostrando para a gente? O que o despertamento, ele é só emoção? O que quando a gente vai para alguns ajuntamentos, em votos de congresso, em votos assim, nossa, foi muito bom, aí depois, para, uma pessoa realmente despertada, ela trabalha, todos os despertamentos legítimos na história da igreja, são marcados por trabalho, por trabalho, e aqui o texto, bota uma data, eles voltaram a trabalhar no dia tal, porque você consegue ver os despertamentos da igreja, por aquilo que foi realizado pelo povo despertado, e não pela maneira como o povo se sentiu, mas pelo que eles fizeram depois de despertados, Deus o chama despertamento, há um trabalho. No livro de Juízes, um dos episódios, os inimigos cercam o povo de Deus, e Deus levanta duas pessoas, Débora e Barak, depois que eles venham, os inimigos, surge o cântico de Débora, e ela diz assim, duas trofas, que até o mote que deu origem, aquele inicial chamado desperta Débora, ela diz assim, desperta Débora, desperta, e ela diz assim, quando eu me coloquei por mãe de Israel, esse é o tema, mãe de Israel, quando eu desperto o povo, quando eu desperto pessoas, o sentimento que a gente tem, é de que a responsabilidade é nossa, você não vai querer delegar para o pessoal, o que Deus te chamou para fazer, você não vai também esperar para ser feito, você vai fazer, você não vai delegar para ninguém esse trabalho, olha só, quando eu me coloquei por mãe de Israel, o sentimento que está aqui, eu quis proteger, eu quis guardar, eu quis responder por isso, eu vou responder por isso aqui, eu fiquei incomodada com a situação, eu quis acolher esse povo, quando estivesse embaixo dos meus braços, é isso que o canto quer dizer, quando eu era criança, no interior, olha só o que a gente fazia, não tinha pokémon virtual, a gente sequestrava os pintinhos, a galinha choca, meu irmão, essa geração do Pera não sabe o que é moçada, era você tentar ratar um pintinho, se a galinha te pegar, meu irmão, às vezes eu ficava com medo, porque nos dias normais, a galinha cunha em você, mas o galinha choca, rapaz, ele pega um pintinho, você está correndo, 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 no meu pai vai me alcançar, eu vou jogar, pega o seu filhote, você corre medo, medo, sabe a sensação que você tem, de quando você é responsável por alguma coisa, você se torna valente, você não fica medroso, não fica medroso, não sei se eu ouvi, é meu esse negócio, você vai responder por isso, esse trabalho é meu, acabou, compareci, estou aqui, ponto, você não fica correndo, se esquivando, não, não é isso que acontece, ela se colocou por mães, vamos à luta, vamos à luta, é isso que está acontecendo, vamos à luta, vamos à luta, o pessoal está disponível, disposto a trabalhar, tem que haver esse sentimento na gente, despertar, não, esse negócio aqui é minha responsabilidade, está vendo esse prédio aqui, todo dia, tem um tal de um batuque, sábado de noite, esse negócio aqui, esse negócio aqui é minha responsabilidade, semana que vem, síndico, eu quero alugar o prédio, para quê? Eu vou fazer um negócio, eu não vou ouvir, gente, eu não sei, mas vocês tem que ir lá para casa, no batuque acabar, vamos orar, de 10 a 20 para não ter batuque, glória a Deus, é meu, eu vou entender que você vai responder para o prédio, ou responder pela sua repartição pública, como logo não está, a gente fala assim, esse negócio é meu, eu que tenho que responder por isso, sabe que uma vez, tem sempre um simpósio na nossa igreja, não é de simpósio, gente, pela primeira vez eu consegui levar duas pessoas no simpósio, mas eu esforçava, o povo não ia, não ia, eu falei, sabe, eu vou fazer o simpósio, vai lá no trabalho, vai ser decorado, aí, as cintas as pregações, via de carviz, via do pastor, falei, não, 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 eu vou me preparar para o simpósio, meu povo não vem, então, eu vou dar o simpósio, se eu souber responder, eu falei, vou responder depois, acabou, mas eu vou fazer isso, e tem gente interessada, eu ainda não anunciei não, sabe, mas já dá, que eu percebi o ponto, esse negócio é meu, se eu concordar errado lá no prédio, no andar, isso vai me tocar, se eu tiver despertado, isso é a minha responsabilidade, sabe, porque às vezes não vai, assim, mas ninguém está indo, o que eu vou trabalhar, assim, só eu sozinho, a gente pensa isso, muitas vezes, eu lembro, quando eu estava passando uma fase, assim, de desacreditar, não desacreditar no, do evangelho, nada disso, mas eu estava vivendo, assim, uma forma bem tal de sede, assim, sabe, só trabalhar, depois eu tenho que instruir, isso, eu não vou me desviar mesmo, meu irmão, eu tinha deixado de crer, assim, de que Deus poderia me surpreender, em alguma coisa, aí eu fui para o cinema, um dia, com o pessoal, assistir as clínicas de Nárnia, rapaz, tem que ser lá, que eu caí de joelhos, o pessoal achou que era doido, né, mas olha só o que aconteceu, se você já assistiu esse filme, você vai perceber que a equipe, né, os filhos ali, Nárnia, os príncipes, os reis, eles estão em apuros contra os seus inimigos, e eles se esforçam muito, mas eles têm muito trabalho, e nada que eles fazem, mas tem uma menina, chamada Lúcia, eu virei, eu virei, eu quero ser essa menina, meu Deus, eu virei chamada Lúcia, irmãos do céu, e ela constantemente, ela via o leão, que simboliza o Cristo, né, falou assim, ah, Islã, eles estão ali, aí a gente falava assim, Lúcia, você está vendo coisas, não imagine muito, cai na real, coisas assim, aí ela voltava, né, gente, eles começam a estar em apuros, essa menina some, e tem um encontro com o leão, meu Deus do céu, essa cena é maravilhosa, né, quando ela encontra o leão, ele abraça, ela assim, ah, Islã, eu sabia que era você o tempo todo, eu sabia, mas eles não acreditavam em mim, aí o leão fala com o carnaval, e por que isso te impediu de vir a mim? Rapaz, eu caí, eu comecei a chorar, muitas vezes a gente se impede, fala assim, fulano não acredita, então eu não vou fazer, não, fulano está dando muita bola, então eu não vou, ninguém está me encorajando a fazer isso, nem vou ficar na minha, se Deus despertou você, vá, não espere ninguém mais, vá você, porque Deus não desperta as pessoas de uma maneira igual, não, é com cada um de uma maneira diferente, com cada um de uma maneira diferente, se Deus está te chamando para algo, que ninguém mais dá bola, e você sabe que é de Deus, vá em você, não espere o povo estar com uma vez, e você fala assim, ah, agora a gente vai, não espere, vá em você, coloca a mão nesse negócio, e faz, se Deus está te chamando para isso, vá em paz, quando eu morava em Salvador, estou contando histórias de Maristópolis, meu Deus do céu, bom passado, acabou, eu falei só, eu lembro que eu comecei a acompanhar as portas abertas, aquela agência que acompanha missões no mundo, em países fechados, e eu recebi aquelas cartas assim, às vezes eu ficava sem dormir, sabia, ao entender a história dos cristãos, eu ficava assim, meu Deus, eles são meus irmãos, não posso fazer nada, orando para aqueles pastores fossem soltos daquela prisão, sabe, orando para que chegassem o mantimento, orando contra a perseguição, para que eles pudessem dar frutos ali, orando, escrevendo cartas o tempo todo, porque eu ia almoçar, mas eu não conseguia, quando eu tinha uma notícia muito forte, a respeito do que estava acontecendo, que eu africionava, aí, eu cheguei e falei assim, Fernão, falei com o irmão, ele é crente também, ele falou assim, olha só o que aconteceu no Iraque, sim, 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 isso, assim, ele, nossa, que difícil, você não está incomodado, ele falou assim, não, aí eu falei assim, como? Eu não entendia isso, mas Deus não desperta pessoas de maneira igual, se você está sendo despertado para algo, não espera as pessoas ficarem sentindo, nem o que você ficar sentindo, é com você, Deus perguntou, ah, então ele foi e falou, se ele ficasse olhando, ô, Zacarias, vamos lá, primeiro você, depois eu, pronto, falou comigo, então eu vou, e vou, vou lá e faço, a gente tem esse sentimento de colocar a mão para o trabalho, Deus despertou todo o povo aqui, todo mundo trabalhando, foi governador, sacerdote, o povo inteiro, mas nem sempre isso vai acontecer, mas se você for a única pessoa que acredita, não desista, se você tem a plena convicção de que Deus te direcionou para isso, vai em frente, porque não há alegria fora disso também, hashtag, fica claro, mas vamos aqui, ainda, nós já falamos então, que quando não há trabalho no tempo, Deus chama o povo para um alinhamento, reconduzindo o foco deles para a glória de Deus, Deus também desperta em tempos de crise, despertamento, mas algo também maravilhoso, quando não há trabalho no tempo, nós somos incentivados a trabalhar com expectativa, por favor, venham comigo, aí já, no capítulo 2, os versículos de 1 até o 3, no 3, 1, 2, 3, No segundo ano, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor, o intermédio, o que foi para Deus, dizendo, Fala agora a Józio Gabriel, filho de Salatiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josatá, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Olha só o que está acontecendo aqui, o povo voltou para lá, voltou, voltou todo mundo, o que Esdras, já acabei de falar, falei no começo que a Józio estava com o que Esdras, tipo o Ipernick, quando os fundamentos do tempo foram colocados, com os sacerdotes todos paramitados, o povo fez uma festa para Deus e tudo, os mais antigos, que vieram lá da Babilônia, que tinham visto o primeiro tempo, começaram a chorar, e outras pessoas começaram a ficar muito alegres, e o choro e a alegria do povo se misturavam, e os gritos eram muitos, muitos. Aqui Deus está chamando a atenção do povo, porque a impressão que dá, é que justamente os mais velhos que viram o tempo, porque eles podem comparar, olhavam e falavam assim, é, a gente está construindo, mas não vai ficar igual primeiro, não vai ficar igual primeiro, é como se eles olhassem e falassem, é o que temos para hoje, a expectativa baixa, baixa, baixa. Deus tinha um povo para trabalhar aqui, sem olhar para trás. Sabe que muitas vezes a gente vai crescendo, na caminhada cristã, crescendo, crescendo, e a gente tem a impressão, de que tudo o que aconteceu de melhor, ficou para trás, tudo o que aconteceu para frente aqui, é do que aconteceu para baixo, isso é um leve engano. Nós precisamos ter expectativas a respeito do trabalho, que nós oferecemos para Deus. Não pode Deus ficar olhando para trás, como se aquilo fosse um limitador, de tudo o que vai acontecer. Deus vai fazer promessas no futuro aqui, para esse povo. Se você trabalhou muito tempo na igreja, se você já tem um tempo, uma carreira, muita experiência, você vai falar assim, quando eu era jovem, eu evangelizava. Porque no meu tempo, eu fazia isso, isso e isso. Porque no meu tempo, como se não acontecesse nada melhor daqui para frente. Como se a gente ficasse limitado, assim, o melhor já passou. O que vier aqui agora, vai ser o que temos para hoje. Essa visão não cai bem, se você compreende a realidade do reino de Deus. Tem sempre algo de melhor acontecendo. Deus vai trabalhando de uma maneira progressiva em toda a história. Jesus uma vez curou um cara por sábado, e pareceu um certo tempo de curar. Ele falou assim, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus continua trabalhando, e nós trabalhando o tempo todo, trabalhando o tempo todo. A gente não pode ficar preso nas nossas melhores experiências no passado, como assim, nossa experiência que eu tive foi tão boa, que ela nunca mais se repetir. Não, 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 não. Os tempos mudam, as pessoas mudam, mas aqui, Deus faz uma aliança com o seu povo, permanecer com Deus. Não sei o que você já viveu antes, talvez você teve experiências maravilhosas, né, assim, nossa, e nesse tempo eu se envia a Deus, assim, 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 olha, e depois vai acontecer algo muito melhor na frente. Você não precisa ficar limitado ao passado, olha para frente e fala assim, ah, eu nunca mais me envia a Deus naquele dia. Deus pode te surpreender muito. Ele me chama ao trabalho, eu vou para frente, e não para trás. Vamos continuar nossa exposição aqui? Mas, deixa eu contar uma história aqui com vocês. Quando eu comecei a conhecer, quando eu comecei a conhecer, sobre alguns missionários do passado, né, eu me apaixonei muito pela história de William Carey. Esse cara era tipo um sapateiro inglês, cresceu na fazenda, pobre, estudou até os 12 anos, eu pensei muito longe. quando ele foi salvo pelo Senhor, ele se deu conta da realidade dos povos não alcançados. Naquela época, 1700 por aí, 70% do mundo não sabia quem era Cristo. Você tem noção? E ele ficou muito incomodado com isso, muito incomodado com isso. Se tornou um pregador autodidato. Você tem ideia? Ele era tão interessado por isso, que ele andava mais vezes 14 quilômetros, para ouvir um cara ensinar para ele hebraico, para melhorar um pouco a interpretação dele da escritura. E ele se tomou depois de um doutor. Mas ele queria ir no lugar onde ninguém ia. Ele queria alcançar pessoas que não eram alcançadas. E um dia que chegou, falou para um dos pastores zões, assim, né, a extorsão da igreja, e apresentou essa proposta de alcançar um povo longe. O pessoal, eles não precisavam alcançar aquelas questões de lá, das Índias, tal, aí o pastor perguntou assim, Jô, não sente-se aqui. Se Deus quiser alcançar esse povo, ele vai fazer sem a minha, ou sem a sua ajuda. Mas ele não morreu, nem cuidei a expectativa dele. Fazia sapato, desenhou um mapa no Índia. Ele mesmo desenhou um modelo, com o nome dos países, fauna, flora, quantidade de pessoas, que ele trabalhava olhando para lá. Trabalhava olhando para lá. Deus levantou esse cara de um jeito. E ele foi para a Índia. Também arrebalhou outras pessoas para ir para lá. Mas ele tinha um sermão, que ele pregava em muitas igrejas, no despertamento, que tinha um bote. Era baseado lá em Isaías 54, que dizia aquela coisa de estender as tendas. E ele tinha um negócio de gravir no coração. A primeira vez que eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. Esperar em grandes coisas de Deus. Repreender em grandes coisas para Deus. Se você não espera nada de Deus na frente, seu trabalho vai ser nada. Mas se você esperar muito de Deus, você vai trabalhar muito para Deus. E, de fato, quem mais espera de Deus trabalhando é quem mais colhe. Porque quem muito sementa é quem muito colhe. Amém? Agora, Deus, nós vamos em frente aqui na nossa exposição. Estamos chegando já ao final, vocês estão com fome. Mas olha só, primeiro, Deus nos chama a trabalhar com expectativa, olhando para frente, mas também trabalhar com expectativa, porque nós temos a convicção da presença do Senhor conosco. Por favor, Deus, versículos 4 e 5. No 3. 1, 2, 3. Ora, pois, ser forte, Senhor sob o papel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, e Deus, Jesus, Caracal, Jesus, e o nosso é o nosso, e tu, o outro povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou composto, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, quando a palavra da aliança, diz o composto, quando o salite do egípio, Deus está dando um grande encorajamento para eles aqui. Vocês não estão sozinhos. Eu sou convosco. Deus está afirmando a aliança com eles aqui. Eu tenho uma aliança com vocês. É o Espírito habita no meio de vocês. Se você creu no Senhor Jesus, se a sua vida é de Deus, o Espírito Santo habita em você, você tem uma aliança com o Eterno também. Por isso essa afirmação que foi feita para eles nesse dia, vale também para você hoje. Deus afirma a aliança que Ele tem conosco. Deus afirma a aliança que Ele tem conosco. Falando que a presença dEle está conosco e que o Espírito dEle também está com a gente. Se você olhar, Deus faz isso várias vezes. Quando Ele nos dá um trabalho, Ele fala, estou com você. Vai, faz. Eu estou com você. Se você olhar lá, na grande comissão, Jesus já está indo embora e Ele fala assim, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E depois, fazes discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo, precisamos aguardar todas as coisas que vos tenho ensinado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos seus. Deus não nos manda para um trabalho para a gente ficar lá assim, desamparado. Deus sempre dá para a gente mais da Sua presença para a gente fazer a obra dEle. A gente não faz com a nossa força, é na força do Senhor. E eu amo essa expressão aqui, meu Deus, porque eu sou apaixonada pela obra do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo. Meu Espírito habita no meio de Deus. Se nós tivéssemos a convicção de que o Espírito Santo está na nossa vida, de que o Espírito Santo está quando nós nos reunimos, nós até oraríamos de uma maneira mais audaciosa, sabe, com mais fervor, sem muito medo, porque Deus nos deu o seu Espírito. Não por mérito, mas pela obra de Jesus, eu tenho livre acesso a Deus. Um poder poderoso. O Espírito Santo é chamado de paráclito. Aquele que se coloca ao lado, o consolador, o fortalecedor. Deus fala assim, meu Espírito habita no meio de você. Você corte e trabalhe. Mas o que a gente vê hoje? É muito trabalho ou pouco trabalho? O que a gente vê hoje é assim, muito dinamismo ou pouco dinamismo? Sabe que, hoje é até difícil se encontrar gente entusiasmada na igreja. Quando ela estava entusiasmada, ele estava entusiasmado, viu e falou assim, ah, isso aí vai passar. Meu pai, dá vontade de falar, meu pai, vou dar um laduque nesse crente, assim, para ele voar, assim como é, eu já! Porque tem uma pessoa cessa para ele trabalhar, e vem uma folgada, e fala, meu Deus do céu, mas aí não, vamos conversar. Vou fazer assim. Deus nos ente do seu Espírito Santo para fazer a obra dele. Sabe que a palavra entusiasmo, se você era aluno grego, significa enteusiasmos, entousiasmos, que é enteus com Deus dentro. Como se entusiasmo fosse uma pessoa que está cheia de Deus. Isso é a palavra entusiasmo. Quando Jesus fala aqui que ele nos deu o seu Espírito Santo, eu leio também lá naquela passagem, que ele fala assim, olha, Ficar em Jerusalém até descer sobre vós o poder de Deus, o Espírito Santo, e sereis, sereis, testemunhas, aqui em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Poder. Descereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Paulo fala assim, lá para Timote, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas em poder, amor e moderação. Sabe por que essa palavra poder, no grego, ela tem a raiz dinamis, que vem a nossa palavra dinâmica, dinamicidade, movimento. Mas também adianta a palavra dinamite, explosão. Quando Jesus comissiona para alguns dar poder, é o próprio poder do Espírito Santo. Plena explosão para fazer alguma coisa. Não é pouca coisa. fazer aquela obra assim, devagar, arrastando, é com muito poder. E a gente não pode aceitar viver uma vida assim, medíocre. Se nós podemos ter tanto de Deus, tanto Espírito Santo, não dá para viver uma vida mais ou menos na presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro, presença. E o último aqui, no nosso ponto. Deus nos comissiona, nos incentiva a trabalhar com expectativa, olhando para frente, porque temos a sua presença, mas também porque temos promessas de Deus. Por favor, Deus, versículo 6 a 9. No 3. 1, 2, 3. Pois assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, entre o povo, farei a falar do céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei a falar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações de ânimo. E me cheguei embora esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata, meu amor, diz o Senhor dos Exércitos. Agora esta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Quantas promessas. Deus faz promessas. Ele fala assim, gente, agora a segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ele fala assim, mais uma vez, farei a balar os céus, a terra, o mar, a terra seca. É como se eu dissesse assim, eu vou chacoalhar tudo, mais uma vez. Sabe o que aconteceu depois dessa profecia? Foi uma sessão de avalos. Avalos, muitos avalos. Um pouco antes disso, Daniel tinha interpretado o sonho do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, acordou a tordoada. Tive um sonho com uma estátua dividida em várias partes. A cabeça era de ouro, o peito aqui e o braço eram de prata, o tronco era de bronça e as pernas eram de ferro com barro misturado no pé. E acordou atordoado porque o sonho de uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, caía sobre os pés da estátua e tudo virava pó e cinza era soprado. E ele acordou com a mãe e falou assim, eu quero a interpretação do sonho. Aí os magros falaram assim, corte o sonho, senão vocês vão ter que saber o que eu sonhei e vai ter que interpretar. Rapaz, tinha que ser muito crente, Daniel falou assim, não, não morra pra gente não, não dá um tempo pra gente orar. Chamou os amigos, gente, ora e ora comigo, não precisa saber esses sonhos que Deus deu, a revelação. Louvado seja Deus! Aleluia! Deus é um Deus que fala a gente no livro do Apu, que com o propósito tem todas as coisas. E Deus dá a visão pra ele que é entendimento. Olha o que acontece. Aí Deus dá o entendimento. Ele fala assim, essa cabeça de ouro que está escrito aí é o reino da Babilônia. Ninguém é como o senhor aqui na rua do Danosão. Esse reino é muito esplendoroso. Mas depois do senhor vai ver outro reino que é o reino medopeça. Ele não falava isso. Ele falava assim, é outro reino que é a parte de prato, outro reino que é a parte de bronze e outro reino que é a parte de ferro, um barro escurado no pé. Mas depois disso vai vir o reino que essa pedra que cai no pé explode tudo, essa pedra se torna uma grande montanha e se torna um reino indestrutível que vai durar para todos sempre. Bem, irmão, esse era o reino de Deus. E o que acontece é justamente o seguinte, cai o império Babilônia, sobe o império Medo-Persa. Cai o império Medo-Persa e vem o império grego. Cai o império grego e vem o império romano. Irmão, chega o reino de Deus. Cai o império grego, o reino de Deus se espalha pelo mundo inteiro. Com a presença do Senhor Jesus, o reino é instalado. Não só por uma sucessão de abalos geopoliticamente, mas a vinda do reino, do Filho de Deus. Quando Jesus gritou naquela cruz foi eclipse solar, a terra abalou e se estremeceu. O cosmo inteiro foi mexido com a vida do reino de Deus. E esse reino permanece, parece. Esse Deus que falou, fez abalar, ele de fato abala mesmo. Mas, aqui é outra promessa. Então, farem vir as coisas preciosas das nações. Sabe, aquele tempo era um pouco mais simples. Mas, de alguma maneira, Deus providenciou para que houvesse alguma riqueza ali. Olha só o que aconteceu. Quando eles começaram a construir de novo, vem lá o Samarito pensando, vamos parar com essa obra aí, eu vou mandar a carta lá para o rei Dario, o Ataxéssico, não sei quem, mas quem, você não tem que parar, você vai cá. Quando a carta chega lá para o rei Dario, ele lê a carta e fala assim, vamos entender essa história aqui. E ele consulta lá nos arquivos do Estado e percebeu, menino, que no passado, Ciro tinha de fato liberado o povo para construir o tempo, era permitido, e não só isso, tinha provisionado do tesouro real provisões para que eles pudessem fazer a obra. Aí Dario veio aqui e falou assim, ah, então vou ratificar. Tá, ratificou que os inimigos voltam envergonhados porque agora está ratificado e Deus ainda está provendo. Depois de algum tempo, lá no tempo de Jesus, Herodes e Beleza, o tempo, os 46 anos, os amplia em Beleza. Mas aqui Jesus fala assim, olha, a palavra fala assim, minha é a prata, meu é o ouro. Sabe o que traz glória ao tempo? Não é a riqueza ao tempo. Não é isso que você vê. Deus atirou aqui essa visão material de ostentação e opulência baseada em tesouros, em tempos, nessas coisas douradas. O que oferece glória ao tempo é nada mais do que a glória do Senhor dentro do tempo. Fora isso, não existe nada mais. quando Deus fala assim, olha, eu vou fazer que a segunda casa seja mais gloriosa que a primeira, a glória da segunda casa, tanto que ela vai ser mais bonita, mais rica, mais sustentada. Não é isso. No primeiro tempo, quando ele foi consagrado, o rei Salomão, nessa mesma data da profecia que está acontecendo, nesse dia, do sétimo mês ao vigésimo primeiro, era a festa dos tabernáculos. O último dia da festa. Estava todo mundo reunido e essa profecia. Quando o primeiro tempo é levantado, nesse dia também, só que há muitos anos atrás, Deus levanta esse tempo. Gente, a glória de Deus encheu, encheu o lugar que os sacerdotes não puderam ficar lá. E foi assim que o tempo foi cheio de glória. Mas nesse segundo tempo, é a reverberação daquilo que está lá no Salmo 24. Diz assim, levantai ao portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó, portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é esse que entre a glória, o Senhor poderoso, o Senhor forte na batalha, levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é esse que é o rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, Ele é o rei da glória. Porque naquele tempo, o Senhor Jesus entrou, porque o rei de toda a glória foi consagrado naquele tempo. Quando diz que foi consagrado naquele tempo, Simeão, da glória a Deus, Ana, da glória a Deus, Jesus, esqueci lá no tempo, que era a casa do Pai dele. Quando eu me lembro em João 10, Jesus passeava pelo tempo no inverno, em uma festa chamada Festa da Dedicação. Jesus passeava o tempo, isso é o que faz um tempo cheio de glória. Aí vem a sua outra promessa, diz assim, ir nesse lugar te daria a paz. Essa paz aqui, nessa paz assim, aí vocês vão ficar sem conflitos, aí as guerras vão acabar, aí tudo mais de empecilho vai terminar e você ficar com uma boa tranquilamente. Não é isso. A expressão paz aqui é shalom, que do hebraico significa um estado de plenitude, que você não precisa de mais nada, que você está pleno, cheio, cheio, pleno. quando Jesus vem, ele enche o tempo com a sua própria glória, mas depois ele é crucificado, o véu do tempo se faz, então nós temos livre acesso e justificados por esperante Cristo, Paulo explica isso, temos paz com Deus, essa paz afronta para um tempo em que nós seremos reconciliados com Deus. Uma paz, se você olhar para isso tudo aqui, afronta para um futuro também, porque que diante desses pontos todos, você pode trabalhar com muita expectativa, porque Deus continua fazendo e ele vai fazer, Deus vai voltar mais uma vez em Jesus e vai abalar céus e terras na sua cidade, porque quando ele voltar de novo, ele vai viver em um estado de fato de shalom, de plenitude, de onde Jesus voltar. Então você pode trabalhar hoje pensando que tem futuro glorioso à sua frente, não olha trabalhando muito para trás, limitado com tudo que aconteceu, como se nada mais fosse acontecer na sua frente, que tem expectativa, trabalha para esse Deus desejando muito e trabalhando muito com o que tem expectativa, não tem assim, um franzinho, não precisa de gente que sonha, que acredita nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus. Então o que hoje a gente é encorajado no primeiro momento a nós refletirmos sobre o estado da nossa vida, ao alinhamento de coração, as nossas prioridades com as prioridades de Deus, é para arrependimento, primeiro ponto. O segundo ponto é para despertamento, seja ciente de que um trabalho cabe a você, você. Mas aqui no terceiro ponto é para que você tenha expectativa, seu coração vai estar aqui explodindo de alegria, desejando algo que vai vir, que você pode trabalhar assim, eu vou trabalhar hoje, que amanhã vai acontecer isso e isso. Não sei o que você sonha, um dia tinha um amigo e ele pegou e falou assim, Maria de Deus me chegou e eu sei que eu vou para o ministério. Ele falou assim, meu sonho é ter uma igreja desse e desse jeito assim, e tantos membros que a gente faz isso, falam aqui, eu falei, glória a Deus, sonhando alto, eu estava sonhando alto, eu falei, glória a Deus, eu dei glória a Deus e eu livrei a lei. A gente tem que empreender de fato o reino de Deus assim como quem sonha alto. E às vezes a gente se limita muito, mas a gente se limita muito. Mas aqui hoje Jesus chama o trabalho, o trabalho. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero muito te agradecer por esse dia, quero te agradecer muito por essa mensagem, quero te agradecer pela sua palavra, Pai, que é viva e fala conosco, Pai, todos os dias e sempre que ela é aberta. Meu Deus, nessa manhã eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visite os corações aqui, Pai, que o Senhor possa colocar um espelho diante de cada um dos nossos corações, Pai, que os nossos ídolos, Pai, caiam por pé, Pai, todos os nossos ídolos que nos escravizam, Pai, roubam o nosso tempo e não nos permitem dedicar tempo ao Senhor para o seu trabalho e para as suas prioridades. Deus, eu quero te pedir, Pai, nessa manhã aqui que o Senhor visite cada um dos meus irmãos, seja um tempo de arrependimento, que como o Senhor diz na sua palavra, considerai o vosso passado, pare e pense, um tempo de reflexão, mas seja também, Deus, um tempo de traçar projetos, um tempo de restabelecer propósitos, um tempo de retomar uma obra que está parada, Deus, um tempo de voltar e colocar a mão no arado, meu Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus que o Senhor levante pessoas aqui hoje, Pai, que o Senhor possa levantar pessoas aqui, Pai, que o Senhor Espírito enche a vida de pessoas e as desperte para a sua vontade, grande Deus. Te peço no nome de Jesus que o Senhor enche os corações de expectativa, que seja um trabalho com expectativa, Pai, que nenhum de nós aqui, Pai, desempenha uma função no seu reino como quem vai e bate o ponto, como quem vai e cumpre a tabela, como se nós fossemos robôs reformados que vão para a igreja sempre, todo domingo, de uma maneira mecanizada. Pai, mas que nós tenhamos paixão pelo Senhor, Pai, que nós tenhamos paixão pela sua obra, Pai, que a gente sonhe os seus sonhos, Pai, que a gente olhe para a frente e deseje algo maravilhoso, Pai, que nós não limitemos o poder do Espírito Santo, porque ele é, de fato, a explosão de Deus, Deus, Pai, para que a gente possa fazer tudo aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Quero te pedir no nome de Jesus, Pai, se alguém aqui ferido, frustrado, Pai, com o trabalho, Pai, se alguém que desistiu de trabalhar aqui por circunstância de perseguição, Pai, por frustração, quero pedir que o Senhor saia os corações e encoraje. Se alguém aqui deixou de trabalhar, meu Deus, porque decidiu se dedicar a outras coisas que não são importantes, mostra, meu Pai, quais sejam as prioridades do devido tempo para cada uma dessas pessoas, Pai, porque as nossas realidades são distintas. Te peço no nome de Jesus, vem nos encher, vem nos inundar, vem capacitar-nos, Deus, para a Sua obra e nos dá um coração, Pai, desejoso de Te servir com alegria, com expectativa. Nós oramos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Amém.